Olá aluno, cheguei para a gente começar o nosso papo científico, tá bom? Então, vamos falar hoje mais uma vez de ciência, vamos falar de constelações, vamos falar de sistema solar, vamos falar de planetas, de astros, tudo que envolve a ciência. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma semana da aula de ciências. Então, todo mundo preparado, livro na mão, pega o livro de vocês, já deixa preparado aí na mesa de vocês, lápis e borracha, porque hoje a gente vai começar a aula já diferente. A gente vai começar a aula praticando, fazendo atividades, tá? Então, na nossa aula de hoje vai ter atividades, vai ter conteúdo, vai ter assunto, tá uma mistura muito boa, tá bom? Então, algumas atividades relacionadas com o que a gente viu já semana passada na nossa aula, tá? Como também, vou estar passando aqui outras informações e a gente vai fazer também atividades voltadas para essas novas informações, tá bom? Então, vamos lá, preparados, né? Então, na página 20, tá? Na página 20 do livro de vocês, a gente vai começar por essa atividade. Lembram que na última videoaula, na última aula também, a gente viu duas imagens na qual o representante tinha uma bicicleta. Eu vou até olhar aqui, que é na página 15 do livro de vocês. Tinha uma bicicleta que, em um certo momento do dia, ela ficava na sombra e, em outro momento do dia, a sombra não estava mais na bicicleta. E isso acontecia por quê? Por causa da rotação da Terra, do planeta, do planeta Terra, né? Tendo essa rotação, o Sol, né? A Terra vai girando em torno do Sol, até chegar aquele momento que eu falei, né? Dia e noite, tá? Então, de acordo com a posição do Sol no céu, complete a linha pontilhada da sombra projetada pelo objeto do Sol. Então, veja só. Se o Sol, na letra A, tá? Primeiro na letra A. Se o Sol está aqui, então ele está iluminando essa parte da bola, certo? E onde vai estar a sombra dessa bola? Ao contrário, então, se o Sol está batendo nesse lado da bola, então a sombra vai estar desse lado. Então, a gente vai circular aí, completar qual linha? Essa daqui. Então, vocês pegam o lápis de vocês e já vai também completando as linhas pontilhadas. Certo? E na letra B, a posição do Sol, agora ele está no centro e certamente está refletindo aí no objeto. Então, onde é que vai estar a sombra? Embaixo do objeto. Então, ele vai, ó, completar aqui essas linhas pontilhadas. Entendido? Compreendido, né? Todo mundo fez. Posso continuar? Acredito que sim. Vamos lá. Ó. Nesse item 2, tá? Vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Caso vocês tenham acesso aí. Ok? Ó. Observem a imagem abaixo e respondam as questões propostas. Alguns países como Brasil, Austrália, Estados Unidos e Pápua Nova, Guinê, tem estrelas e constelações representadas em suas bandeiras. Veja ao lado a bandeira do Brasil, tá? Essa é a nossa bandeira. Na última aula, a gente viu, né, algumas constelações. Que foi a Cruzeiro do Sul, não foi, gente? Recordam? A constelação, a constelação Cruzeiro do Sul e a constelação Órion, tá? Foi essas duas. Então, faça uma pesquisa e responda quais constelações e estrelas estão presentes, tá? Representadas na bandeira do Brasil. Em seguida, identifica-as na imagem acima. Então, na nossa bandeira existem várias estrelas, tá? Aqui, ó. Então, vocês irão pesquisar para identificar quais são as constelações e estrelas que estão representadas na nossa bandeira, tá? E vocês irão fazer essa pesquisa assim que vocês encontrarem, tá? Pode pedir ajuda de alguém que esteja em casa, tá? Para ir respondendo aqui nessas linhas, ok? Tarefinha para vocês após a aula, tá bom? Então, vamos seguindo. A gente tem que responder as outras. E agora, a gente vai ver um pouco sobre o sistema solar. O que é o sistema solar? O sistema solar são todos os astros, né? Todos os componentes que compõem o nosso sistema. O Sol, os planetas, tá? Várias coisas. Todos os astros, né? Que estão aí presentes. Então, todos eles formam o nosso sistema solar. Então, vamos conhecer cada um deles e suas características, tá? Para podermos fazermos a próxima atividade. Então, na página 22 e 23 do livro de vocês, está aí todos esses astros do sistema solar. E eles estão, tá? Classificados por letras. E abaixo tem a letra, certo? O astro, que está representando a letra. E a característica. A gente vai estar lendo cada uma delas agora e identificando qual é esse astro. Vamos lá? Ó. O Sol. O Sol é a estrela do sistema solar. Ao redor da qual giram os planetas e os outros astros desse sistema. Então, o Sol, tá? Ele é a estrela do sistema solar. E todos os outros vão girar em torno dele. Assim como as outras estrelas, o Sol é uma bola de gás formada principalmente pelos gases hélio e hidrogênio. Tá? Então, essas são as características do Sol. Nessa imagem aí, onde é que a gente encontra o Sol? Olha ele aqui, né? Né? Lindo. Na letra B, nós temos o Mercúrio. O Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Ó a característica dele aqui. Menor planeta do sistema solar. E o que fica mais próximo do Sol? Não apresenta atmosfera, o que faz com que sua temperatura varie bastante. Então, se ele é o menor e está mais próximo do Sol, qual é ele aqui nessa imagem? Esse aqui. Muito bem. Tá? Esse é o Mercúrio que eu acabei de circular. Vamos conhecendo os outros. Na letra C, nós vamos ver o Vênus. O Vênus é popularmente, tá? chamado estrela da manhã ou estrela da tarde, pois pode ser visto da Terra ao amanhecer e ao anoitecer, como se fosse uma estrela. Olha que coisa linda. Onde é que está o Vênus aí? Olha ele aqui. Olha ele aqui. O Vênus. Vênus, tá? A letra D é o nosso planeta. Qual é a Terra? É o planeta em que vivemos e, até os dias atuais, é o único que apresenta condições adequadas para a existência de vida da forma como conhecemos. Qual é o nosso planeta aqui entre esses? Acredito que todo mundo sabe, né? O mais bonito, o mais lindo de todos. Olha ele aqui, o nosso planeta Terra. Lindo. E Marte? Marte é conhecido como planeta vermelho, pois pode ser observado a olho nu como um astro avermelhado no céu. Então, olha ele aqui. Esse é o nosso Marte. Certo? Estão compreendendo cada característica de cada um e onde eles estão localizados, né? Fiquem de olho aqui na imagem. No livro de vocês também está eles. Onde eu estou lendo aí? Letra E. Aí vocês vão ver na imagem lá onde está a letra E que vocês vão encontrar. Ok? Vamos seguindo. Aqui tem muito mais. Na letra F está o Júpiter. É o maior planeta do sistema solar, apresentando aproximadamente 11 vezes o diâmetro da Terra. Possui vários anéis que não são vistos facilmente da Terra. Certo? Então, o F é esse aqui, que é o Júpiter. Júpiter, tá? Na letra G, nós temos o Saturno. É o segundo maior planeta do sistema solar. E apresenta anéis que podem ser observados da Terra com a ajuda de um telescópio. Então, é esse anel aqui, ó, que circula entre ele. Interessante, né? Então, esse é o Saturno. Ok, criança? Posso seguir? Estão compreendendo, né? Sim, vamos lá. E os dois últimos. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol. Urano apresenta anéis que são difíceis de serem observados da Terra. Então, olha aqui. Urano. E o último é o Neturno. É o oitavo planeta. É o planeta mais distante do Sol. Ele é o último. Localiza-se a aproximadamente 4,5 bilhões de quilômetros dele. Como é longe. A gente pensa que é perto aqui, mas não é. Tá bom? Também possui anéis que só podem ser observados do espaço. Tá? Então, o único que a gente consegue apenas ver os anéis, né? Ainda utilizando o telescópio, é isso aqui. Né? Que é o Saturno. Tá? Então, conhecemos os oito planetas. Acredito que agora vocês conseguem diferenciar um do outro, né? A partir de hoje, tá? Estamos aprendendo sobre o sistema solar. E agora vamos para a nossa atividade relacionada ao sistema solar. Que essa atividade está aí na página 24. Todo mundo na página 24 do livro de vocês. Ó aqui. Onde tem essa barrinha lilás. Tá? Onde tem assim. Pratique e aprenda. Então, vamos lá. Complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, dentro do nosso quadro, nós temos quais palavras? Saturno, Terra, Planetas, Plutão, Sol, Rotação, Mercúrio, Sistema Solar, Marte e Vênus. Tá? Dentro do nosso quadro, nós temos essas palavras. E nós temos que completar as frases abaixo com alguma dessas palavras. Certo? E não se repetem. Então, vamos lá para a letra A. Os principais componentes do... Onde é que a gente encontra os componentes? No sistema solar. Muito lindo. Então, vamos aqui, ó. Sistema... Que letra linda. Sistema solar. Vai fazendo de vocês aí, copiando. Vamos lá. Então, os principais componentes do sistema solar são o... Qual é o primeiro que a gente falou? Sol. Né? O Sol, gente. E os oito? Oito o quê? E os oito? Planeta. E os oito planetas que giram ao seu redor. Os oito planetas que giram ao redor de quem? Do Sol. Certo? Então, vamos lá agora... Para a letra B. O planeta... Qual planeta? É chamado popularmente de Estrela Dávila. Então, eu lembro que eu li aqui para vocês que tem um planeta que é conhecido como Estrela Dávila. Quando aparece antes do amanhecer, tá? E de Estrela Dávila, quando aparece ao entardecer. Que planeta é esse? Tantantantã... É o Vênus. Vênus, gente. Muito bem. Planeta Vênus. Tá? Então, vamos seguindo. Agora, vamos para a letra C. Ainda na página 24. Vamos lá. Na letra C, vem falando assim. É conhecido como Planeta Vermelho. Na mitologia romana, é o deus da guerra. Qual é o planeta? Ah, eu citei as características aí de um planeta. Que é conhecido como Planeta Vermelho. Qual é ele? Marte. Muito bem. Marte. Já estou aqui com uma planeta vermelha. Marte. Na letra D, vem falando. É o planeta mais próximo do Sol. Apresenta grande variação de temperatura entre os dias e as noites. Não possui satélite natural conhecido. Então, daqueles... Esse está fácil. Daqueles planetas que eu mostrei. Qual era o que estava do lado do Sol? O mais próximo? É o... É o... Mercúrio. Muito bem. Mercúrio. Na letra E, A, né? A quem? A leva cerca de 365 dias e 6 horas para completar uma volta ao redor do Sol. Esse planeta possui um satélite natural. Então, qual é o planeta que dura 365 dias e 6 horas para completar uma volta ao redor do Sol? O nosso planeta Terra. É o planeta Terra, gente. Muito bem. É isso. A Terra. E na letra F, vem assim. É considerado um planeta anão, pois não apresenta as características necessárias para ser considerado um planeta. Então, que planeta é esse? Plutão. Plutão. É o Plutão. Tá? Ah, professor, você citou o Plutão nas características? Não. Mas na página 23 aí do livro de vocês, tá? Tá aqui falando sobre o Plutão. Nesse quadrado aí, V a branco. Tá? Então, aqui tem que estar falando. Plutão foi descoberto em 1930. E era considerado o nono planeta do Sistema Solar. Em 2003... 2006, tá? Desculpa. No entanto, a União Astronômica Internacional reclassificou Plutão como um planeta anão, pois ele não apresenta todas as características necessárias para ser classificado um planeta. Tá? Então, esse é o Plutão. Na letra F... F... Na letra G agora, né? Estamos na letra G. O movimento aparente dos planetas e das estrelas que observamos no céu noturno é resultado do movimento de... Qual movimento que a Terra faz? Rotação. Muito bem. Movimento de rotação. Ok? E... E... Na letra H... O planeta apresenta anéis que podem ser facilmente observados da Terra com o auxílio de um telescópio. Então, qual é aquele que tem aquele anel, né? Arrudeando? É o Saturno. Muito bem. É o Saturno. Ok? Posso continuar? Então, para a gente finalizar, agora vamos lá para a página 26 do livro de vocês. Vamos ler um pouco junto aqui comigo. Cada formato aparente da Lua se repete em intervalos de tempo regulares de cerca de 29 dias. Ou seja, apresenta uma periodicidade. Isso ocorre devido ao movimento que a Lua realiza em torno da Terra e também está relacionado ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, veja que todo o sistema solar, eles giram um em torno do outro. Então, veja a seguir os formatos aparentes da Lua observados no céu do hemisfério sul entre os dias 1º de janeiro e 4º de fevereiro de 2017. Então, por isso que a gente, às vezes, quando olha para a Lua, às vezes ela está nesse formato, nesse formato, tá? Então, a cada dia que passa, ela está com um formato diferente. Então, ela, todo mês, ela sempre vai estar passando por todos esses formatos, tá? Isso por quê? Por causa, né? Do movimento de rotação que a Lua realiza em torno da Terra, certo? Como também está relacionado ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, dá uma mistura aí de rotação, certo? Por isso que a gente vê a Lua em vários formatos, certo? A cada dia que passa. Certo, criança? Então, essas foram as nossas atividades e os nossos conhecimentos voltados para a ciência de hoje, tá bom? Então, um forte abraço. Respondam todas as atividades. Caso não acompanhou e não deu tempo, volta o vídeo e vai olhando as respostas e respondendo junto comigo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!